...de 17 anos que é morto com quatro tiros aqui na Vila Oberlândia, bairro do Novo Mundo. O nome da vítima, Wellington Alessi Magalhães. A informação da mãe, dada à polícia militar, é de que ele chegou por volta das 23 horas, teria chamado pela mãe pedindo a chave da casa. Ela teria jogado a chave na rua e ela retornou. E, de repente, ela ouviu tiros. Saiu aqui na rua e encontrou o filho já sem vida. Quanto à autoria, ninguém sabe. E a motivação, segundo as informações que a polícia recebeu, é que o garoto estaria devendo 50 reais para alguém, alguém do prazo. Mostrar tiros, sendo um tiro no olho, né? E um na cabeça com o escravazamento de uma masticefálica, dizendo que é tiro em costas. Não dá para ver que provavelmente seja um calibre 38, porque não transfixou o corpo da criança. Mas é um jovem bem de base do bairro, né? E que foi alvejado por parte de eles. Nós vamos ouvir a família desse jovem, né? Para saber primeiro o plano, o que foi que ocorreu com ele, né? E saber realmente se ele era usuário de UROC. Tudo indica que sim, pelas informações que já temos. Mas vamos conversar com os familiares, né? Alguns vizinhos, para ver se alguém consegue identificar para a gente o autor deste homicídio. A vida vale muito mais do que 50 reais. Teria sido esse motivo? Com certeza, né? Isso é um absurdo, né? Não tem cabimento uma pessoa perder a vida por causa de um valor tão íntimo desse. Mas nós vamos nos empenhar com certeza para identificar o autor deste homicídio.